Oi gente, tudo bem pessoal? Outro vídeo com meu irmão e dessa vez a gente saiu um pouco da rotina e vai fazer aquele vídeo que tá muito famoso aqui no YouTube, eu sei que já tá muito tempo mas eu sempre quis fazer esse vídeo, era meu sonho, que era eu nunca, tá? Essa tag, eu não sei nem se meu irmão conhece, geralmente é bebida alcoólica, mas a gente não bebe então vou ter água mesmo Geralmente a gente vai falar uma frase assim, eu nunca fiz tal coisa se você nunca tiver feito, você não bebe, e se você tiver feito, você bebe Ok Tá bom, entendeu? Aí a gente ia colocar cinco perguntas pra um e cinco perguntas pra outro, mas aí a gente colocou oito, acabou que ele colocou oito E eu não sei as perguntas que ele colocou, as perguntas não, né? A frase que ele colocou e ele não sabe a frase que eu coloquei, tá bom? Quem começa então? Primeiras damas Tá, vou começar, ó Você sabe Eu nunca cortei um cabo de videogame no mesmo dia que eu comprei Tudo bom? Explica pra elas como é que foi Olha, foi o seguinte, eu tinha apenas dez anos de idade Aí o videogame vinha com a saída de áudio e vídeo E minha TV na época era só a saída RF Então eu cortei o áudio e vídeo pensando que iam emendando os filhos e ia dar coisa de criança de dez anos de idade Aí acabei feia a garantia do videogame por causa disso, no primeiro dia Pois é, a gente precisa dizer que vai informar, você foi ansioso com essas coisas Agora eu sei que leu Eu nunca gostei de músicas do Justin Bieber Acho que sim Você nunca, né? Eu nunca Acho que até hoje eu gosto de falar com a Link Minaj Eu gosto Mas mais por causa da Link Minaj É, agora é eu Eu nunca disse te amo sem amar As vezes até porque a pessoa fala e tipo, vergonha de falar também, né gente? Mas hoje em dia eu não falo mais não, tá? Não vou nem ir Se eu não amar também eu não falo mesmo não É, agora é eu sei Agora essa é pesada, hein? Eu nunca enviei fotos sem roupa Gente, eu vou beber só porque eu tô com sede Eu também, viu pessoal? Eu nunca desejei um Youtuber Ou uma Youtuber Você quer ver a gente que eu falo? Aquela que tava vendo a foto do Instagram É... Que sede hoje, gente Nossa Senhora Também tá mais velho, viu? Imagina se fosse bebida alcoólica Eu nunca tomei banho com outra pessoa Eu nunca tomei banho com outra pessoa? Tá calor aqui, né gente? É, agora é pesada agora também Eu nunca comi comida do lixo É só um porcente, tá gente? Olha, é... Não é que tava no lixo, gente É porque tava abandonado e tal É aquelas patatas bem adontas, gente Por lá, que ele foi lá e comi Lá que ele foi lá e comi Lá que ele é em cima da mesa, tá? Agora vem no lixo Gente, olha minha filha, tá aqui, ó Pra quem tinha dúvida Cristal, ó Tá vendo? Da tabela Vai ser pesada, hein? Eu nunca fugi de casa Ah... Oi? Eu tô aqui, né? Gente, é... Ah, eu era de quantos anos? 14, 16? 16 pra... 17? Eu tô em 2011 Gente, eu fugi mesmo Fui lá pra São Paulo, viu? Deu por isso e tudo Depois de qualquer coisa Algum vídeo eu conto essa história Algum vídeo que eu contar Meu vídeo é uma história Tem uma história bem longa, tá? Eu não fugi de à toa, não É... Eu nunca fiquei com alguém Do mesmo sexo Olha, você fez pra mim mesmo Tudo bom Você nunca, né? Não Eu nunca quis ser famoso Não Você nunca quis, né? Não Acho que esse eu nunca É pra mim hoje, gente, ó É, sempre que eu falei Sempre que eu sentar No Big Brother Fazer novela Tudo Sempre que esse canal Prenda as câmeras Eu sempre amei isso, tá, gente? Sempre que eu sei Não é uma coisa de agora Aqui no YouTube, não É... Eu nunca disse Entendi Sendo que não tinha Entendido nada Não sei Acho que todo mundo, né, gente? Dizer pra mim Se vocês já não falaram Entendi Ah, vai ficar Vai deixar Nesse comentário Faz pra mim O que vocês já fizeram Não, tá bom? Eu nunca beijei Um estranho Ah Tudo ótimo A mesa acabou, né, gente? Agora, a partir de agora Eu vou Só encenar Peraí É só completar Espero que eu não dê a luta Bem desastrada Não dê a meia Você tá tomando muito pouco É pra virar a mesa Deixa É... A minha última é Eu nunca iludir alguém Ótima, gente Pra vocês terem caráter Essa pessoa aqui, né? Vai, agora eu sei As últimas... Hum, essa é pesada, hein? Eu nunca praí um namorado Ou namorada Ó, gente, tá bafada aqui Nossa, tá muito calor Tomou com vontade Eu nunca fiquei com um gringo Ah, esse aqui eu tomo com vontade Ela tomou assim, ó Com o dedinho assim, ó Tudo bom Então é isso, pessoal Gente, eu não quis colocar Muitas perguntas Podendo ficar muito longo O vídeo Espero que vocês tenham gostado Se divertindo com a gente também Deixa aí pra mim nos comentários O que vocês já fizeram Ou não dessas perguntas aqui Tá bom? Vamos queimar filme Junto com a gente Hoje, tá, gente? A gente se queimou A toa Então vamos queimar aqui também E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixa o curtir aí no vídeo Sigam lá no Instagram JackSantz com dois S no final E DaveSantz Só DaveSantz, tá bom? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo